Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de anúncio da redução no custo da energia elétrica em todo o país. Os consumidores residenciais terão uma redução média de 16,2%. A redução para o setor produtivo vai chegar a 28%. A medida vai entrar em vigor no início de 2013. E durante a solenidade, o ministro de Minas e Energia, Edson Lubão, falou sobre a decisão de reduzir o custo da energia elétrica no país. A redução do custo de energia elétrica no Brasil é consequência direta de uma das mais importantes decisões hoje adotadas por V. Exª. A proposta de prorrogação das concessões é fruto do aprimoramento do marco regulatório estabelecido em 2004, que concede tratamento específico à energia elétrica considerada velha, ou seja, aquela gerada por usinas que já tiveram grande parte de seus ativos amortizados ou depreciados, cujas concessões estão vencendo. Para o ministro Edson Lubão, a decisão de hoje mostra que o país está no caminho certo. O Brasil é reconhecido mundialmente pela oferta abundante de energia limpa e renovável e por sua diversidade de fontes de geração. Transformar esse diferencial em oportunidade de vida melhor para todos os brasileiros é nossa obrigação como gestores públicos. A corajosa decisão tomada hoje pela presidente Dilma Rousseff mostra que estamos no caminho certo, garantindo a segurança do abastecimento energético e reduzindo o custo da energia elétrica para o Brasil crescer mais. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a decisão de hoje de reduzir o custo da energia elétrica vai ampliar a competitividade da economia. Temos atuado para tornar a carga tributária brasileira menor e mais racional. Já realizamos desonerações expressivas que montam a bilhões de reais e destaco, sobretudo, aquelas relativas à folha de pagamento. Precisamos também, é verdade, avançar ainda mais nessa racionalização da nossa estrutura tributária, tornando-a também, ao mesmo tempo, muito mais justa. A sociedade brasileira sabe, pelo conteúdo das medidas que nós estamos tomando e anunciando, que a nossa maior preocupação é aumentar o investimento público e privado, elevar os níveis de eficiência e ampliar a competitividade da nossa economia. E ainda durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff disse que todos os brasileiros serão beneficiados com a redução. A nossa maior preocupação é aumentar o investimento público e privado, elevar os níveis de eficiência e ampliar a competitividade da nossa economia. Sabe que isso é crucial para que continuemos distribuindo renda, elevando o emprego e reduzindo a pobreza. Hoje, nós damos mais um passo decisivo nessa direção. Nós vamos realizar a maior redução nas tarifas de energia que se tem notícia neste país e que beneficiará tanto consumidores quanto empresários, trabalhadores, mas, sobretudo, a todos os consumidores, sem exceção. A presidenta Dilma Rousseff ainda lembrou do novo modelo de desenvolvimento do país. Segundo ela, a nova etapa tem por objetivo enfrentar a crise econômica mundial. A redução do preço da energia é um dos pontos importantes da nova etapa do nosso modelo de desenvolvimento. Com juros em níveis civilizados, câmbio equilibrado, inflação sobre controle, carga tributária mais racional, investimento em infraestrutura, estímulo ao investimento na produção, custo de energia mais baixo, investimentos em educação e formação profissional, nós estamos mudando as bases competitivas de nosso país. Mais competitividade nos torna mais fortes, muito mais fortes, para enfrentar a crise mundial. nos habilita a dar continuidade ao crescimento, a criar empregos, a redistribuir renda e eliminar a miséria. E agora vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Carolina Monteiro, que acompanhou a cerimônia de apresentação da redução do custo da energia elétrica. Carolina? Malu, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, A redução no custo da energia elétrica representará um aumento no poder aquisitivo do consumidor. A redução será de 16% para as residências, chegando a 28% nas indústrias. O comércio também vai ser atendido. O efeito médio para o consumidor pode chegar a 20,2%. Para reduzir as tarifas, as concessões vão ser prorrogadas, o que, segundo o ministro, traz mais segurança para o abastecimento energético do país. Também nós vamos ter redução nas tarifas, além também dos encargos, e vai ter também o investimento da União de 3 bilhões e 300 milhões de reais por ano. A mudança na tarifa começa a valer a partir de 2013. E o programa Luz para Todos, que leva a luz para as regiões mais remotas do país, e também o programa de tarifa social, que traz desconto para aquelas famílias que são de baixa renda, vão ser mantidos. Bom, já a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vem trabalhando com medidas que são urgentes, outras a médio e longo prazo. Agora, com a redução das tarifas de energia, vai ser possível tornar o desenvolvimento mais competitivo. Ela lembrou ainda outras ações do governo para conter o efeito da crise financeira internacional, como as sucessivas desonerações fiscais. A presidenta disse que a redução das tarifas é um elo virtuoso, que teve início em 2003 com o plano energético da época, época, inclusive, que ela era ministra de Minas e Energia. Ela falou também que esse anúncio de hoje só é possível porque o país tem uma matriz energética baseada em hidrelétricas, usa a água. São velhas senhoras, como ela colocou, com mais de 70 anos, que continuam produzindo. E antecipar essas concessões, que seriam algumas em 2017 agora, para 2013, sendo que as concessionárias vão receber por esses investimentos que ainda não foram amortizados, representa também mais dinheiro para que essas concessionárias invistam em energia elétrica. E ela alertou que o governo vai ficar de olho, vai haver fiscalização para que a energia de qualidade chegue até o consumidor, chegue até as indústrias. Então, ela falou até em punições. Nós também temos, que ela colocou, que o Brasil tem hoje uma matriz de 120 mil megawatts e que 22 mil e 341 vão ser revestidos para o consumidor. Então, um anúncio muito importante. Malu? Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto